Há pauta serviços da sequência com uma notícia que não é tão boa para os moradores de Sabinópolis, no Vale do Rio Doce. Quem precisa da saúde pública está passando aperto. Na manhã de hoje, pacientes de alguns bairros e comunidades rurais se reuniram na frente do hospital da cidade para protestar. A ausência de médicos em muitos postos de saúde do município é o motivo da bronca dos pacientes. Sabinópolis, no Vale do Rio Doce, tem quase 15.400 habitantes. A falta de médicos nos postos mobiliza muitos pacientes a procurarem o Hospital São Sebastião. E um problema parece chamar o outro. Eles enfrentam as filas para serem atendidos. Indignadas, as pessoas protestaram na porta do hospital. Nós não temos médico em canto nenhum. Nós não temos médico na Avenida Cristal. Nós não temos Torra, nós não temos São Judas Tadeu, no Santa Rita, no Eugenita, nos Tavares, entendeu? Lá no Quilombo, nós não temos médico em canto nenhum. A falta de respeito com a sociedade, a respeito da saúde é zero. Mal de Sabinópolis, se não fosse o hospital, nos atender aqui com carinho e respeito. Não temos médico e a menina está lá em casa. Hoje, eu aqui, comprei remédio para ela, vomitando, porque não tem médico. O hospital está aqui, super lotado. O médico não tem condições de estar atendendo todo mundo, a população que vem dos bairros. Segundo informações, a coordenação de atenção básica atualmente são seis equipes de PSF. Porém, três estão sem médicos. A justificativa é que um está de férias, outro afastado por motivos de saúde e a terceira é por dificuldades de contratação. De acordo com o prefeito Carlos Roberto Mourão, do PT, o problema não prejudica apenas a cidade. Nós estamos buscando as alternativas. No curto prazo, já teremos algumas dessas alternativas acontecendo. Em dezembro, provavelmente, já teremos mais médicos aqui em nossa cidade. Mas estamos procurando alternativas definitivas.